Bom gente, vamos embora fazer uma torta para quem tem dificuldade de glúten. Eu botei uma xícara de 240 gramas de molho de arroz, botei dois ovos, cinco colheres de azeite, sal ao gosto, uma bostinha de lévito para doce. Eu já untei aqui a forma e aqui eu botei batata, carne moída, mussarela e abobrinha. Mas o recheio você faz com o que você quiser. Eu já untei a forma e vou fazer assim, vou botar um pouco aqui. Tá? E vou espalhar. Gente, ficou pronta, ela torta. Tá? Tá uma delícia. Vou deixar esfriar. Tá um perfuminho aqui. Agradeço a todos vocês e o próximo vídeo. Tchau gente, fui. Beijo a todos vocês. Agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Deixo vocês com esse perfuminho e essa imagem. Tchau. Tchau.